Não precisa mudar Não precisa mudar Então você adormece Meu coração enloubece E a gente quase esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus custões, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudar lá Se não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu corpo Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se você não afinal Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço um poema Te cubro de amor Então você adormece Meu coração enloubece E a gente quase esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enloubece Que a gente quase esquece De tudo que passou De tudo que passou E precisa mudar Não 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 precisa mudar